Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 25 graus, céu nublado com possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar está em 40%. Para a noite, a mínima prevista é de 14 graus. E vamos agora ao Palácio do Planalto, porque o repórter Pablo Mundim tem informações sobre o decreto publicado hoje, que garante mais um direito às pessoas com deficiência que utilizam transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Boa noite, Pablo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O decreto editado pelo governo federal nesta sexta-feira determina que os equipamentos necessários às pessoas com deficiência, como bengala, muleta, andador, cadeiras de roda, não serão considerados como bagagem comum. Com isto, esses equipamentos poderão ser deixados em bagageiros ou guarda-volume dos ônibus, independente da dimensão e sem o pagamento de tarifas extras pelas empresas. Portanto, é mais um direito aos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. As novas regras passam a valer a partir de hoje em todo o país. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Uma boa noite para você. 11 milhões de crianças com idade de 1 a 5 anos devem se vacinar contra o sarampo e a poliomielite até o dia 31 de agosto. E amanhã, sábado, será o dia D para garantir a imunização. Pais e responsáveis devem procurar os postos de saúde entre 8 da manhã e 5 da tarde. Mais de 36 mil estarão de portas abertas em todo o Brasil. O ministro da Saúde, Gilberto Wock, mandou para a gente um vídeo convocando as famílias a participarem da campanha. Olá. A vacinação é tão importante que conseguiu, há alguns anos, eliminar do Brasil duas doenças graves. O sarampo e a poliomielite. Mas, infelizmente, estamos apresentando baixa cobertura vacinal, o que pode trazer de volta a essas doenças. Portanto, para que possamos evitar este problema e garantir a saúde de toda a população, só existe uma maneira, a vacinação. Em mais de 36 mil salas de imunização em todo o Brasil, profissionais de saúde trabalham para vacinar crianças de um ano a menores de 5 anos de idade contra a polio e o sarampo. A campanha nacional vai até o dia 31 de agosto, mas o dia D da vacinação ocorre neste sábado, dia 18 de agosto. A expectativa é imunizar mais de 11 milhões de crianças. Por isso, deixo aqui o convite. Faça a sua parte. Leve seus filhos para serem vacinados. E os proteja contra a polio e o sarampo, independentemente da situação vacinal deles. As crianças protegidas ajudam a proteger toda a família. O presidente Michel Temer se reuniu em São Paulo com empresários e representantes do setor imobiliário. Foram discutidas medidas de incentivo ao setor. Estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção aponta que no primeiro trimestre do ano foram vendidas 24 mil unidades residenciais nas 23 regiões do país pesquisadas, 22% a mais em relação ao mesmo período de 2017. Essa retomada e as projeções para a indústria imobiliária e para a economia do país foram debatidas em encontro do presidente Michel Temer com empresários e representantes do setor em São Paulo. O setor da construção civil é o setor que mais emprega no nosso país. Construção civil é um setor que contrata muito rapidamente e sempre contrata em grandes quantidades. Uma medida de incentivo ao setor imobiliário é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que define regras para o caso de o consumidor desistir da compra de um imóvel na planta, o chamado destrato. Ainda sem regulamentação, os casos de destrato têm sido motivo de longas disputas judiciais entre compradores e construtores. Eu percebo que é um tema fundamental, não apenas para os senhores, porque ele traz consigo a ideia de uma certa estabilidade social, porque disse muito bem o Flávio, não é em função do fato de evolução de importâncias, não é? Ou perda de uma certa importância, que o projeto e o pleito vai adiante. Mas é para incentivar a pessoa a não fazer o destrato, a não romper um contrato inauguralmente feito. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional também definiu um aumento para R$ 1,5 milhão, o limite de valor de imóvel que pode ser financiado com recursos do FGTS. A medida é para impulsionar a recuperação do setor imobiliário e passa a valer a partir de 2019. Abrir possibilidade para melhorar custo de crédito imobiliário para o mutuário e ampliar as faixas para que outras famílias possam ser elegíveis a um crédito imobiliário mais barato, a um dinheiro mais barato, não tem a menor dúvida que é uma decisão absolutamente acertada e no médio prazo vai ajudar muito na retomada das atividades do setor imobiliário. Para que a gente possa construir em conjunto essas ações que trazem um efeito positivo para a indústria e para as pessoas. O gabarito do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2018, já está disponível. As provas foram aplicadas no dia 5 de agosto em todo o país. O gabarito pode ser acessado no portal do INEP. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.